Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala In Offices Mania. E olha o que acabaram de me entregar aqui, eu já abri essas caixas. São caixas da alegria, sabe de quem? Da Cidinha Oliveira. Vou abrir aqui, eu já abri tudo pra não ficar muito... muito grande o vídeo aí, né? E olha o tanto de Fala In Offices que ela me enviou aqui pra minha casa. Cada uma dessa aqui, lembrando, Cidinha Oliveira. Se você for de São Paulo, você pode passar na casa dela e já retirar, tá? Mas ela também envia pra vocês aí. São plantas sem flores, mas são Fala In Offices surpresa, né? Porque vai florescer, vai ficar bem bonito aí. E são assim, ó. Não são plantas pra recuperar não, gente. São plantas sem flores, que acabaram de sair dos mercados, mas sem flores. Então, com uma planta dessa aqui, adulta, sabe quanto que ela está... Ou quanto que ela está vendendo? Doze reais, é isso aí. Doze reais. Tem uma lista de espera, lógico, porque ela não consegue dar conta de todo mundo. Mas você liga, o telefone dela está aqui nesse vídeo. Durante o vídeo inteiro, o telefone dela está aparecendo aqui. Cidinha Oliveira, está bem aqui embaixo, no próprio vídeo. Então, olha, ela envia pra você assim, com raízes nuas e perfeito. Ela pode enviar também, tanto com os vazinhos, né? Mas aí fica mais um pouco mais caro o frete por conta do preço. Mas, olha, Mini Fala In Offices, oito reais. Fala In Offices adultas, doze reais. Olha que lindas, né? Maravilhosas. Então, são muitas aqui que ela me enviou. E, tipo assim, eu comprei algumas e algumas ela me mandou de brinde, porque aí nós somos amigos aí. E aí nós vou contar aqui um pouco. Olha, são várias. Olha, saindo folhinhas. São maravilhosas, tá? Eu acho que aqui tem oitenta, né? Acho que são oitenta que ela me falou. E é isso. Vai fazer o replante. Agora é só fazer o replante e esperar florescer, porque já são adultas. São plantas que acabaram de florir. Então, as raízes estão ótimas. Vêm muito bonitas. Então, são duas caixas. Eu não vou virar aqui pra vocês, olha. Mas, duas, três, quatro. Cinco, seis. E por aí vale. Olha o tamanho dessa planta, gente. Vale muito a pena. Não são plantas pra recuperar. São plantas que já acabaram de florescer. Então, com vegetal, olha. Não preciso nem falar nada. Olha o vegetal disso aqui. Não tem nada desidratado. Não tem nada com manchas, tá? E entra em contato com a Cidinha. Já fica na lista de espera aí pra que ela possa enviar pra você. Ela envia pra todo o Brasil via transportadora. E... E tá aí. Chega perfeito na nossa casa. Chegou aqui na minha casa. Essas três caixas maravilhosas. Não vieram desidratar. Elas vieram tudo arrumadinhas. Eu já tirei toda a embalagem que ela manda. Rasguei aqui as caixas. E estou muito feliz. Agora é só replantar. Adubar. Regar. E curtir a floração. Porque o bom de comprar essas plantas sem flores que a gente recuperar entre aspas, né? Porque ela não tem nada pra recuperar aqui. Então essas plantas sem flores que a gente replanta só pra esperar a floração aí. A surpresa de não saber qual que é a florzinha que vem aqui. Então tem vindo cada flores bonitas no meu orquidário. Proveniente desses plantinhos aqui que chegam da cidinha. Que assim vale muito a pena, tá? A floração vem muito bonita. É só você fazer o replante aqui no substrato que você usa aí na sua casa. Adubar, regar todos os dias, colocar numa luminosidade boa, uma ventilação boa, proteger de pragas. Que vai florescer igual as que você encontra na floricultura e as que você encontra no mercado. Uma diferença é que você não sabe da cor da floração aqui. Mas são plantas com... São plantas com... Como que é? Com flores muito bonitas, tá? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilha. E compartilha esse vídeo com outras pessoas aí. Pra que o nosso canal possa crescer. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, pessoal. Porque eu tenho muito trabalho pra fazer. Beijo pra vocês. Muita sorte, saúde, paz, prosperidade. E até o próximo vídeo.